Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para fazer um videozinho quem gosta de aventuras, quem gosta de natureza estou aqui, o Márcio veio voar com os amigos dele nessa montanha maravilhosa aqui Meu Deus! Nossa, olha isso! Agora aqui fica bonitinha a cidade É muito alto Olha só Então gente, isso aqui é tudo da época da guerra que eles faziam paredões, faziam cavernas com machadinho, tudo para se protegerem Ai que dó! Olha isso aqui Meu Deus! Olha isso! Um abismo só, né? Olha só, as bombas ficavam aqui Olha aqui gente, aqui está a história E vai longe isso, né Márcio? Olha a altura disso aqui Meu Deus! Olha a cidade lá embaixo Quase nem dá para ver É subida, gente Tem que se preparar muito bem Olha só Olha! Abismo lá em cima Ai, ai! Some mesmo, porque Some para guerrear porque a mulher não ia conseguir subir aqui em cima não Coitados homens Coitados homens, gente Tinha que cavar as cavernas A caverna tudo com martelinho E depois... Jesus! Palma para vocês! Olha gente, a gente está lá Está vendo? Vou dar um zoom aqui O Márcio está com os amigos aqui Olha aquele planador Que gigante E a gente está bem no alto aqui E cadê o amarelinho? Olha só E quando cai? Como que faz para pegar? Não cai Não cai? Ah, não é feito para cair Mas às vezes pode acontecer Olha lá está os gados Que eu vou lá depois Está vendo? Lá tem cavalo Tem vaca Boizinho Vou mostrar lá para vocês também Cadê? Ali, olha o aviãozinho amarelo Nossa, ele é grande, né? Olha só Mas vamos continuar Vamos continuar A nossa guerra aqui Mais uma caverna E daí a gente vai descer Porque eu não vou até lá em cima Tá, gente? Não vou Olha gente, aqui tem mais uma caverna Gente, sabia que eles faziam com a mão Com aqueles martelinhos Martelinho não Aqueles martelinhos pontudinhos Olha só Gente do céu Olha isso Mas é cansativo? Não é fácil não, gente? Eu que estou no Aqui Ai, olha aqui Olha Por que eles faziam isso? Ó O Márcio deve explicar Olha aqui Tem uma caverninha Acho que quando ele Ah, eles tacavam bomba aqui, ó Eu acho que não Mas acho que bomba não Senão tinha caído tudo isso, né? Gente, aqui tipo Era uma invasão militar, né? E aqui eles faziam esses cantos Para se esconder Aí, ó Os inimigos chegavam aqui Eles Bomba neles Ai, mas é bem bonito aqui Mas saber que aqui morreu Muita gente, né? Tinha que ter um monte de cruz aqui Homenageando Os soldados, né? Mas é bonito aqui, né, gente? As vaquinhas Tá escutando o sino? Tá pendurada no pescoço delas Aqui é um paredão, hein? Ó Eles faziam esse tipo de paredão Atenção Atenção Para eu não cair Ok Porque isso aqui, ó Se eu cair aqui, ó Já era Chegou lá embaixo Naquelas árvores E deu E já era eu Não pode, né? Quem pode fazer vídeo para vocês? Tá louco, gente? Aqui tem mais uma caverna E continua, povo As cavernas Só que eu não Ui Cocôzão Olha isso, gente Fico de cara Ai, eu acho muito legal isso Nossa Olha aqui Ó As flores Olha isso aqui Que legal Ai, aqui Olha Tem uma passagem secreta A passagem secreta, ó Ó Bem Ah, Márcio Aqui eles faziam Esperavam o povo Aqui, ó Ai, eles eram espertos Olha só Aqui, ó Eles ficavam só de olho, ó Nos inimigos Que chegavam Deixa Então, pessoal Ai Tem que se abaixar muito Porque aqui É bem pequeno Olha só É muito pequeno É muito pequeno E se eu erguer, ó Ó Não dá Então tem que Abaçar Abaixadinha mesmo Olha só Olha, gente Que loucura Isso, né? Tudo pra Matar os outros Olha aí Os inimigos E aí Estão gostando aí Gente Bonito, né? Não, é cada lugar Que tem nessa Itália Que é incrível Isso que eu não conheço Há metade ainda Sabia? E eu vou virar aqui Pra vocês O Marcião lá já tá bravo Já Olha lá, ó Caminha, caminha Mas eu quero mostrar Pra vocês, né, gente? Como assim? Vou correndo? Ó Aqui Aqui Desmoronou Nossa, olha isso Meu Deus do céu, gente Eu fico imaginando As minhas unhas Cavocando Isso aqui As unhas de gel Eu não tenho unha de gel A meninada que tem aí Acho que não ia se dar bem Aqui cavocar Isso aqui, não Ai, olha Meu Deus Olha isso Meu Ó, gente Tá lá embaixo, lá Olha isso aqui Aquele aviãozão lá É grande, hein? É do colega do Marcio Lá, ó Ó o tamanho do bicho Ai, vambora Vamos seguir Ó, gente Passamos ali embaixo, ó Tá vendo? Ó Alto, hein? Ei, amor Se você desse de cara com o urso O que você faria? Fingir de morto Mas eles não cheiram quando tá vivo? Ai, ai Eu ia pedir socorro Me leva lá pra baixo Eu ia nas costas do urso Ai, ai Mas aqui tem? Ixi, tem lá pra baixo O urso, gente Ó Eu nunca vi um urso assim Tipo Ao vivo E não é hoje que eu quero ver Ai, ai Vamos continuar nossa caminhada, gente O marido ali tá lendo ali Marcião E diz que aqui é a posição de canhão Não é, amor? Não é Mas aqui Onde tem um monte de árvore? É que é calculado Ah Olha Olha só Era mais ou menos aqui, ó Oh, meu Deus Deixa eu tirar uma foto aqui Estamos chegando Olha só O marcião já tá lá Louco da vida comigo Mas eu quero mostrar tudo pra vocês, né? Então mereço muito like Muito curtir Se inscrevam no meu canal Merecido Meus likes vão ser merecidos Ixi, Maria Mas aí é proprietário, é? Não? E por que que você não vai pela porteira? Porque ela tava puxada Olha, gente Que marido lindo Obrigada, amor Grátis, Emile Gente, mas é coisa Pra caminhar Ah, santo Deus Ai, eu não vou lá naquelas antenas, não Paro por aqui Ó Muito lindo Muito maravilhoso Ó, dá pra ir aqui, ó Márcio Sério? Nossa, gente Aqui tá perto da Áustria Olha isso E mais duas horas Estamos em Munique Na Alemanha Eu gosto de Munique, hein? Quero voltar lá Então, gente Munique É uma cidade que eu adoro Tem a cervejaria Já é uma época da cerveja, tá, gente? Mas tem uma cervejaria A mais antiga Então, essa cervejaria É super antiga É de 1050, gente Nem existe o Brasil A cervejaria já existia Ai, a Bavária Quero voltar lá ainda, hein? Minha visita vai Vai vir aí em abril Não vou falar quem é Mas eu vou receber visita do Brasil Mas não vou falar quem é Que é surpresa E é minha visita Vamos lá pra Bavária 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 Lá na Alemanha Tomar um canecão daquele De dois litros Ai, tô cansada, gente Vou virar vocês aqui A gente é a N É um canecão que vai derrubar aviões Que tava no Vale Nossa Olha isso Olha a função Era pra derrubar aviões, hein? Olha aqui, ó Essa cerquinha aqui Gente, que lindo Olha Que inteligência Ai, eles vinham de lá, né? Ah, daí eles vinham de lá pra cá Pra derrubar o povo Os inimigos Bela história Gente, sabia que eles fizeram tudo isso À mão? Picaretas Gente, é incrível Olha isso Ai, gente Não me arrependi não De ter subido até aqui Tudo eles fizeram com picareta Isso aqui também? Isso aqui é novo? Tudo, tudo Márcio do céu Como que eles conseguiam isso? Ai, deixa eu dar um panorâmico aqui Olha Vamos lá Aqui ficavam os canhões Claro, né? No alto os inimigos vinham Bum O povo se ferrava E bem escondidinho, hein, Márcio? Bem escondidinho da montanha aqui Olha isso Aqui também, ó Tudo eles fazem Meio Legal, né? Tirar umas fotos aqui Vamos continuar aqui O Márcio tá filmando ali Fala abaixo Vamos subir aqui, ó Vamos lá, gente Olha isso Aqui é da terceira guerra mundial, gente Olha Tem mesas Olha que legal Aqui tem uma caverna Vamos ver o que significa essa caverna Ai, gente Olha Olha isso Ah, ela sai aqui do outro lado Aonde que eles ficavam escondidos Os soldados Olha que O tamanhinho Aonde eles ficavam aqui, gente Olha Olha aqui Eles ficavam aqui Pra tacar bomba Olha isso Aqui tem uma mesa Pra lanchar Aqui tem Mais uma trilhazinha Vamos passar aqui Aqui também É bem apertado Aonde Acho que eles vinham, né? Pra sondar Eu acho Olha só Então, pessoal Como eu já subi Tudo aqui com vocês Agora a gente vai descer Não vou mais gravar mais nada Tá bom? E lá embaixo eu converso com vocês Olha Ai, que ventinho gostoso Vai aparecer um barulho de vento aí, gente Mas é tão gostoso esse ventinho Quanto tempo a gente ficou fora Uma hora e meia Ficamos uma hora e meia Até subir Agora é descer tudo, tá, gente? Olha lá Opa Essas pedrinhas aqui é fogo, né? Escorreca Ó Tcharam Estamos chegando Olha Esses paredões aqui de pedra Sempre essas coisinhas aqui Deve ter uma história, né, Marci? Então, pessoal A gente ficou por uma hora e meia fora Né? Aí, lógico A gente não ia trazer todas essas coisas lá pra cima, né? E nem ia dar também Deixamos aqui Ficamos uma hora e meia fora Uma das coisas que eu mais admiro aqui na Itália E na Europa Também Aqui na Europa, né? A segurança Que a gente tem Olha isso, gente Ficamos uma hora e meia Passou muitas pessoas aqui E aqui, ó Aviões caríssimos do Marcio O rádio R$ 3.000,00 aqui Tudo Aqui, ó Ninguém mexeu Ninguém mexeu, gente Tá tudo aqui É isso que eu admiro nesse país Por isso que eu decidi vir morar pra cá Porque aqui é incrível Aqui é só vindo morar Ou vindo passear Conhecer Que vocês vão ver O que é segurança, gente Que vocês vão ver Que vocês vão ver Que vocês vão ver Que vocês vão ver